Vamos agora para o provérbios capítulo 17 verso 19 que fala que quem ama a discussão ama o pecado e quem constrói portas altas está procurando a sua ruína olha que interessante falar muito é impossível falar muito e não pecar olha o que o texto está dizendo quem ama a discussão ama o pecado é interessante que quanto mais sábio mais calada a pessoa é e quanto mais idiota ou tolo como diz o livro de provérbios mais a pessoa quer falar e falar, falar, falar então eu tenho falado com o Senhor Senhor eu sou pastor, eu prego eu corro esse risco porque minha profissão exige eu falar mas será que eu tenho sido sábio? e o texto está dizendo aqui que quem constrói portas altas as portas altas aqui é o orgulho a pessoa que constrói portas altas está procurando a sua ruína então nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes a ruína é a discussão é o orgulho, é falar demais, é se expor e a gente às vezes está sendo convidado por Deus a fazer menos, falar menos ficar mais na nossa e amanhã Ele vai cuidar da gente vai proteger a gente e essa sabedoria de ficar mais quietinho vai repercutir em frutos muito bons para a nossa vida que o Senhor te abençoe dessa maneira seja louco por Ele o Senhor te abençoe da gente 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 A CIDADE NO BRASIL